Olha, eu vou fazer esse vídeo aqui, acho até que eu já fiz vários vídeos nesse sentido, mas eu vou repetir porque eu notei que ultimamente, o canal sempre crescendo, né? Aparecem pessoas que não têm muita paciência de ir nas playlists, não têm muita familiaridade com os meus livros, os meus textos, teimam em não estudar, mas precisam estudar, então eu vou voltar ao tema do outro. Eu tenho dito muito sobre o outro, em filosofia, gente, e também em filosofia política, o outro não é qualquer outro, o outro é aquele negador do eu. Mesma coisa em lógica, aquilo que é, é negado por aquilo que não é. O que eu quero dizer com isso? Que você pode ter um monte de pessoas que são outras, mas ele não é o outro, o outro é o negador. Se você, por exemplo, é negro, o outro pode ser o índio, o branco, o japonês, o amarelo. Mas qual é que o nega? Qual é que é hegemônico e faz o papel de negador que imprime a você uma condição de expulsão, que o nega por inteiro? Quem é o inteiramente outro do negro? O branco. Os outros são os diversos. Entendeu? Quem é que é o negador da mulher? Não é o gay. Não é a outra mulher. Não é a lésbica. É o homem. Ele é que nega a mulher. É preciso entender, gente, que não é o amarelo, o azul, o verde, que nega a cor branca. É o preto, a cor preta que nega a cor branca. É aquele que nega no seu todo. É aquele que expulsa você. É aquele que põe todos os seus direitos em suspenso. O inteiramente outro é o seu contraponto negativo no todo. É preciso distinguir, portanto, a negativa ou o negativo do diverso. Quando você está numa sociedade democrática, muitas vezes você imagina que o outro são os outros. Mas não são. Você tem que descobrir nos outros qual aquele que de fato o nega no seu todo. Qual aquele que o expulsa. Qual aquele que tira seus direitos. Qual aquele que está em oposição a você. Diretamente. Senão você não compreende a esta necessidade que você tem do outro. Não são os outros que fazem com que você crie o seu eu. É o outro. É aquele que o nega como um todo e que faz com que você tenha que ir até ele para escutar a negativa e trazê-la para o seu interior. É esta volta na qual você traz aquele que o nega por inteiro para o seu interior. É que você cria a possibilidade de você ter o seu si mesmo e o eu em dupla. Ou seja, você tem o eu e o outro num composto do ego. E aí você pode refletir. Aí você pode ir ao outro e voltar dentro de você mesmo. senão você não tem a capacidade de reflexão. Uma coisa é fletir. Pá! Outra coisa é refletir. É a volta. Então você faz perguntas para você mesmo como se você fosse outro. E isso é o pensamento. Isso é o pensamento reflexivo. Porque imagine só. Se você não tivesse composto o seu eu a partir de um duplo. ou seja o eu e o si mesmo você não poderia refletir. Você poderia só fletir. Mas você faz perguntas para você mesmo e você deveria saber a resposta. Já que é você mesmo. No entanto, você faz perguntas para você mesmo e você não sabe a resposta porque não é para você mesmo. É para o outro que está dentro de você e que você incorporou. Quando você não incorpora este outro o que acontece com a reflexão? Ela ocorre mas ela não vira uma reflexão. Ela vira uma flexão. Você vai ao outro e não encontra o outro. Você encontra você mesmo. E aí você volta. Sabe quem que é esse cara? O narcísico. Esse é o verdadeiro narciso. Ele encontra qualquer coisa e tudo que ele encontra ele vê na coisa que ele encontra ele mesmo. Ele faz do mundo um grande espelho. Por quê? Porque ele nunca encontrou o outro. Ele nunca foi em quem o negou para trazê-lo e formar um duplo. ele sempre foi pôs ele mesmo lá e depois o encontrou e ele traz ele mesmo. Então a reflexão dele fica uma falsa reflexão. Não é uma reflexão entre eu e outro para montar um eu. Eu e o meu si mesmo para montar um eu. É simplesmente eu que vou e me encontro lá e trago eu de volta numa sociedade espelhada onde tudo que existe da pedra à mulher da mulher ao sapato do sapato à vaca da vaca ao prédio do prédio à burocracia da burocracia ao congresso do congresso aos partidos do partido ao coelho tudo você vai e encontra você mesmo. Ou seja, há uma espécie de narcisismo exacerbado porque na sua educação você não foi negado. A linguagem carrega a negação. O que é é o que não é não é. esse truque né Parmendes dizia o que é é o que não é não é. Então este início da filosofia fez com que alguns sofistas dissessem bom então se o que é é e o que não é não é né eu nunca estou errado porque ou eu falo aquilo que é mas quando eu falo aquilo que não é o erro ele não acontece porque o não é não é e Platão diz calma 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 o é é o ser mas o não é também é porque ele é o não ser ele é o negador não confunda o negador com os diversos novamente o branco é o preto não é mas o preto é enquanto não é é ele o negador agora o amarelo azul verde eles não são negadores do branco eles são os outros eles são os diversos quando Platão distinguiu o não é dos diversos ele desmontou o argumento dos sofistas que diziam se eu digo o que não é eu não errei por quê? porque o não é não é então eu não fiz nada Platão diz não quando você diz o não é você está sim ou no erro ou no erro para o outro ou seja na negação a negação existe eu nego eu erro no texto chamado o assofista é que Platão resolve esse dilema quando a gente traz isso para a filosofia política e para o cotidiano e para a psicologia nós identificamos aquela criança que nunca recebeu um não que nunca teve um negador não vários negativos o negador aquele que chega para a criança e fala assim não 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 e não e não e depois quando a criança chora ele diz não e quando a criança berra ele diz ah que dó não e quando a criança desespera ele diz bom aí não aquele negador aquela situação onde a criança vê que há alguma coisa que ela tem que enfrentar porque ela não está escapando ela não está conseguindo desviar e aí ela vai até o outro e traz o não para ela quando ela traz o não para ela ela duplicou o seu eu ela tem um eu e um si mesmo então a questão da dor é a mesma coisa a dor é o outro o que você quer é o seu estado sem dor o prazer eterno mas como é que você saberia que você tem prazer se você nunca sentiu o desprazer o desprazer a dor é a garantia para você ter a não dor o prazer então quando você não teve a dor você não consegue entender o prazer de modo que você não fica nem com prazer nem com dor você vai entrando numa situação de insensibilidade e a insensibilidade é fonte do que? da crueldade porque você fica insensível e aí você acha que todo mundo também é insensível e você se torna cruel então a dor não é a dor do burguês do bolsonarista não é isso gente é a dor do outro é aquele que traz a dor pra você mas por que que você é capaz de saber que a dor é a dor do outro porque a própria dor é o outro você só consegue entender a dor dos outros ou do outro porque a própria dor é o seu outro ela o negou ela negou a você o estado de prazer e aí você entendeu o prazer e a dor ou seja você criou uma sensibilidade que distingue prazer e dor e aí você se tornou uma pessoa sem crueldade você se tornou uma pessoa que criou uma sensibilidade reflexiva ou seja a sensibilidade tem o mesmo papel da reflexão ela precisa de uma negativa do mesmo jeito que a tua linguagem lógica precisa de uma negativa pra poder ser uma linguagem a sua sensibilidade precisa de uma negativa pra poder ser sensibilidade do mesmo jeito que o erro e o não é existem a dor precisa existir pra você ter prazer o processo reflexivo se dá nos dois níveis tanto no nível do intelecto quanto no nível da sensibilidade a dor é a negação sua e você aprende isso logo de início ao cair no mundo quando você está no útero é só prazer você é completamente narcísico se você tivesse um eu mas quando você sai do mundo o primeiro contato é a falta de ar portanto é a negação da vida e você precisa respirar a respiração nada mais é do que a incorporação da negação ou seja você fala ar e agora eu tenho que me virar com ar e não mais com o líquido então pá né você leva um tapinha ou então uma chacoalhadinha ou então simplesmente né o médico põe você ali e você faz um esforço e respira ou seja você mudou você saiu do líquido para o ar sofreu a falta de ar e incorporou o ar e passou a respirar esse respirar é o seu primeiro contato com a negação a primeira negação que você tem é exatamente a negação da vida você sai para a vida e quando você sai para a vida e se encontra a morte a falta de ar olha só é o negador o negador é a morte que está ali na boca da vagina a hora que você bota a cabeça para fora da vagina você está vendo a cara da morte é a falta de ar você estava gostoso nada o atingia você nem sabia o que era prazer porque você não tinha dor mas agora você vai saber o que é a dor que a primeira dor é a falta de ar você é obrigado agora não mais respirar pelo umbigo mas respirar pelos seus pulmões e aí a hora que a morte nega você você respira e recupera a morte para a vida nesta hora você começa a montar uma sensibilidade e um intelecto que vão fazer o mesmo trabalho eles vão receber uma negação incorporar essa negação e montar um eu e esse processo vai sendo sucessivo 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 em todas as instâncias mas quem não passa por esses processos tem uma dificuldade de reflexão e tem uma dificuldade de sensibilidade Sartre dizia o inferno são os outros a gente deveria pensar isso da seguinte maneira o inferno é o outro mas agora na nossa sociedade na verdade o inferno não é o outro porque a nossa sociedade nós estamos vendo claramente nós estamos com dificuldade de ter o outro porque a nossa sociedade elimina o outro o neoliberalismo é a eliminação do outro você quanto trabalhador não tem mais patrão não tem mais aquele que o nega tudo é liso tudo tende a ser fácil você não tem mais o negador e não tendo mais o negador você volta para você mesmo as pessoas dizem para você olha você não é um trabalhador na verdade e você é um empresário porque você trabalha para você mesmo através da internet mesmo quando você está na empresa a empresa não tem mais patrão ela tem uma sociedade anônima onde você também um dia será executivo e comprará ações dela então o outro desaparece a própria sociedade criou o neoliberalismo como um sistema narcísico o outro que faz com que você seja você desaparece então uma sociedade que não gera o outro e não gerando o outro ela vai criando uma juventude altamente narcísica e portanto incapaz às vezes de pular de enfrentar desafios veja como as pessoas mais jovens para baixo de 60 anos tem uma dificuldade enorme de enfrentar desafios antigamente eu falava para baixo dos 40 mas agora eu estou vendo que o processo está avançando e as pessoas já estão chegando com 50 até com 60 anos completamente cheias de mimimi e o mimimi que eu digo é o mimimi da direita a direita tem mais mimimi que a esquerda reparem bem como eles reclamam de tudo eles não suportam absolutamente nada mas o pior ainda é que por eles não suportar nada eles querem que a sociedade seja sempre do mesmo modo eles são conservadores veja o caso do Pondê e do Carnal que aparentemente tem discursos diferentes ambos são conservadores eles não querem mudar em nada o capitalismo por quê? porque eles não são capazes de enfrentar o novo enfrentar o diferente eles querem viver todos os dias igual porque eles estão muito bem vivendo igual na burrice deles na falsidade né? eles são o eterno mimimi todo dia eles estão em mimimi com alguma coisa que é sempre uma mudança sempre quando você tem um movimento crítico em relação à sociedade e eles vão lá correndo defender os conservadores porque se mudar meu Deus eles vão ter que enfrentar as coisas e eles não sabem receber um não pode reparar bem espero ter deixado claro o que é o inteiramente outro e vocês vão encontrar isso esses dilemas no meu texto nos meus textos meus livros tá? daqui a pouco a gente volta a gente volta tchau 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 tchau